5 benefícios da hidromassagem para sua saúde. 1. Alívio de dores nas articulações. Portadores de doenças como artrite e artrose podem se beneficiar muito com as sessões de hidromassagem. Os jatos de água ajudam a diminuir o inchaço nas articulações, pernas e pés. A hidromassagem é excelente para pessoas que passam muito tempo em pé e ficam com os pés inchados no final do dia. 2. Melhora na circulação. Em temperaturas altas, entre 35 a 37 graus, a água da hidromassagem, cria uma espécie de pressão sobre o corpo, aumentando o ritmo do coração. Dessa forma, o coração bombeia mais sangue pelo corpo, atuando como um exercício físico moderado. Não há sobrecarga do coração, mas a atividade deve ser autorizada por um médico para portadores de problemas cardíacos. Essa circulação aumentada que provoca o relaxamento dos músculos, atenuando dores de cabeça e nas costas, que costumam ter origem por tensão muscular. 3. Tratamento de lesões. Muitos atletas são beneficiados quando utilizam a hidromassagem. A hidroterapia é reconhecida mundialmente como alternativa para tratar lesões musculares e contusões. Além disso, a hidromassagem ajuda a recuperar as energias após os treinos, sendo uma boa opção para atletas. 4. Terapia para osteoporose. Para os idosos, os benefícios da hidromassagem vão além do relaxamento. Estudos recentes indicam que a osteoporose pode ser tratada utilizando a hidromassagem para fazer exercícios físicos. A água reduz o impacto nos ossos, tornando o tratamento mais eficaz. 5. A perda de peso. A ação de hidromassagem sobre o sistema linfático, estimula a drenagem de líquidos nos tecidos, ajudando a desinchar membros como pernas e pés. E isso pode influenciar na perda de peso. Banhos regulares de hidromassagem demonstram efeitos visíveis sobre as celulites e áreas de flacidez. A combinação de cremes e óleos podem melhorar a hidratação e a textura da pele.